Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim apresentar para vocês esse microfone da Maki, modelo EM89D. Ele é um microfone ideal para vocal, palestras, back vocal e você pode estar usando tanto na tua igreja como no teu estúdio, no teu podcast, no teu home studio. Enfim, ele tem várias aplicações e você também pode captar áudio de um instrumento usando esse microfone. O bacana dele é que ele tem uma sensibilidade de 56 e uma impedância de 600 ohms. E você comprando esse microfone, ele acompanha essa bag para transporte com zíper, o cabo XLR balanceado e o suporte para pedestal. Para mais informações com relação a este produto e outros produtos da Maki, acesse o site da Sigma Pro Audio e siga a Sigma nas redes sociais. Obrigado! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.